Assista até o final e se surpreenda com essa historinha. Suram! Oi, irmã! Ó, olha a nossa puma. Hum, nós somos maravilhosas, minha menina. Ai, olha a gente. Não acredito, é ela. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu sou feia! Você é horrorosa. Oxe, Britney, não precisa falar assim comigo. Não precisa, sim, só feia. Ai, Bruna. Agora já vamos pra escola. A gente não vai perder tempo com você, sua feia. Ai, Bruna, você não tem vergonha não de ir com essa bicicleta velha, sua ridícula. E você ainda tem 16 anos, a gente é mais velha que você. Vocês são tão más, meninas. Por que vocês me tratam assim? Eu queria ser amiga de vocês. Por que você é feia? Impossível ser nossa amiga. Tem que ser patricinha. Gente, nós somos lindas. Tem que usar botões, tem que fazer isso. Ai, Susan. Ai, o que foi, irmã? Vamos ir logo pra escola. Não vamos perder tempo com ela. Vamos, não vamos perder nosso tempo com essa horrorosa. É, a gente é muito mais bonita. Ah, você tem que aprender, viu, querida? Ficar linda que nem nós. Eu acho difícil, viu? Só nascendo de novo. Irmã, nós vamos com que carro hoje? São tantas opções. Nem sei qual que a gente escolhe. Vamos ficar lá com a moto. A gente nunca foi com ela. Tá, você dirige, tá bom? Eu vou na sua... É, atrás. É, claro, né? Quem não vai, ela vai perder. A gente tá me endormindo mais. É, e vocês esperam por mim? Claro que não. Sua feia, bye bye. Agora vamos. Ela só tem uma bicicletinha assim. Daqui que ela chega, coitada. É, e a gente dirige melhor do que ela. Bem melhor. A gente já tem carteira de motorista. A gente já tem 17 anos, a gente já faz 18. Lá vem ela, lerda. Aí vamos, eu sei o que você fez. Ai, meninas. Ai, eu não quero conversa. Sai, sai, vai passar a doença da... Vai passar a doença da feiurida pra gente. Sai, só tem uma... Nossa, Britney, eu só queria ser sua amiga. Nem pensava. Vai passar a doença da feiurida pra gente. Não é, né, Suzan? Verdade. Ela acha que pode ser nossa amiga. Nunca. Vamos. Vamos, espera só um minutinho que eu acho que emperrei aqui. Onde é a gente pobre? Eu também, vem. É uma coisa polêmica da escola. Assina, menina. É pra assinar, senão a professora vai me derrubar. Verdade. Suzan. Fala, irmãzinha. Vamos sacar um pouco. Onde sempre a bruna sempre. Maravilhoso. Ainda bem que a... Eu amei essa ideia. Vamos, olha. Vamos quebrar só algumas das câmeras que você sobe aqui. Só algumas câmeras estão ligadas. Não, deixa eu te contar. Oi. As câmeras estão quebradas. Todas. Todas. Eu vou ver a professora falando na sala dos professores. Então dá pra gente aprontar à vontade. Hoje, sim. Ó, trabalho de história. Na hora que ela estiver apresentando, a gente coloca o ovo e quando ela se sentar, coitada, vai estar toda melada. Vamos lá. Vamos. Eu vou primeiro. Tá bom. Vai. Cuidado, hein. Eu vou com cuidado. Ora, ora. A gente tá sentada ali nessa amiguinha feia. Vamos lá. Bom. Vamos esperar ela ficar de costas e levantar. Ai, deixa eu botar aqui o ovo. Deixa eu botar. Ela faz isso assim. Clica na frente. Ai, o que ela tá fazendo? Ela tá escrevendo no quadro. Muito nerd mesmo. Trabalho de história. Meninas, é hora de apresentar. E a primeira a apresentar o trabalho hoje será Bruna, que acabou de escrever o trabalho de história pra gente aqui no quadro. Bruna, meu amor, por favor, comece a apresentar o seu trabalho pra toda a sala. Fique à vontade. Tá bom. Queridos alunos, amigos de sala, é um prazer estar aqui hoje e apresentar pra vocês esse trabalho que vai falar sobre a Revolução Industrial. Eu vou começar falando sobre alguns fatos da Revolução Industrial pra vocês. Blá, blá, blá. Aquele mesmo papo chato de sempre. Ninguém aguenta. Silêncio, crianças. Prestem atenção na coleguinha de vocês. Ok, Bruna. Pode se sentar. Muito obrigada. Com certeza você já tem um 10. Obrigada, professora. Eu vou sentar. O que é isso? Professora! O que houve, querida? Alguém botou alguma coisa pra mim aqui? Eu tô toda melada. Hum, quem foi que fez isso com a Bruna? Eu não fui, tô estudando. Eu também, professora. Quem será que fez isso com ela? Minha. Oi? Então, deu certo. Eu vi. Ela agora deve estar muito revoltada. Ela no banheiro tentando limpar toda aquela sujeira que o ovo fez. Que salve, gente. Aprontar mais uma? Aprontar mais uma. Qual? Ai, gente. Hum. A gente vai convidar ela fingindo ser boazinha pra fazer a aula de educação física de líderes torcida. Ótimo. E a gente veste uma roupa de palhaça, né? Dá uma roupa de palhaça. Nossa. Venda os olhos dela. Hum, boa ideia. A gente vai fazer isso na hora do intervalo. A gente vai convidar ela, tá? Olha, vamos pegar toda a comida da cantina. Lembra que aquela menina pega, meus irmãos? Que vai pegar toda a comida da cantina na periada. Bora. Ó, se eles falarem que não tem, a gente sai do palhaça, não vai se apelhar agora. Hum, hum. Que afinal, hein? Vamos tirar o palhaça. Tira, tira. Tira, tira. Tira, maravilhosa. Nossa, nossa, que horrível. Agora eu vou criar uma conta nova pra nós não brigar com a gente. Vou criar uma conta nova. Tá, faz isso, amiga. Nossa, que mico. Você viu a roupa dela. Fã clube das nerds. Olha ela arrasando no look. Não, não, eu vou botar aqui outro nome. Eu vou botar dia das... Nerds esquisitas. Não, botar dia das fofocas. Ah, tá. Porque a fofoca é das nerds. Tá bom, vai. Vamos lá, vamos falar com ela. Vamos falar com ela. Oi, Britney. Vocês acreditam que eu não tinha outra roupa, eu só tinha essa. Britney. 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 Nossa, você ignorou ela total. Eu ignoro mesmo. Deixa eu ir lá zombar dela. Peraí. Bruna. Nossa, Bruna. Essa roupa é ridícula. Você não tem vergonha, não? Bruna. Não era porque era a única que eu tinha. Perguntamos alguma coisa. É verdade, a gente não perguntou nada. Mas vocês falaram que a roupa é ridícula. Eu tô só explicando. Mas a gente não pediu pra você explicar nada. Poxa, por que vocês são tão ruins comigo? Eu só queria ser amiga de vocês. Ai, Bruna. Entenda, querida. Pra ser nossa amiga, você tem que ficar linda, maravilhosa e ser rica. E você não é nenhuma dessas coisas. Você é feia, sem graça e pobre. Vamos, irmã. Chega de falar com essa jantarinha. Vem. Ai, claro, né, amor. Ai, é verdade. Bruninha. Oi. O que foi? O que vocês querem comigo? Ah, Bruninha. A gente quer te pedir desculpas, meu amor. Por quê? Vocês pedirem desculpas. Vocês nunca pedem desculpas por nada. Mas nunca é tarde pra mudar, querida. É verdade. Então, eu posso ser amiga de vocês? Claro, Bruninha. Inclusive, queremos te fazer um convite. É? Qual é o convite? Então, vem, Britney. Conta pra ela. É o líder de torcida. Mentira! Eu sempre quis ser líder de torcida. É sério? Você está falando a verdade? Eu não acredito. Esse é o dia mais feliz da minha vida. Sim, querida. Amanhã você vai ter um dia especial com a gente na quadra. A gente vai fazer uma apresentação. Só que antes você vai ter que ficar vendada. Vendada? É? Eu vou te dar a venda. Não, não, deixa. Deixa pra amanhã, amanhinha. Então, eu realmente vou poder ser a líder de torcida com vocês? Sim. Claro. Com certeza. Amanhã não falte, hein? A gente vai lhe vendar e vestir uma roupa maravilhosa. Já estou pensando aqui. Eu também. Ai, não vejo a hora. Obrigada, meninas. Eu sempre quis ser amiga de vocês. Ai, de nada, Bruninha. Quer sentar com a gente pra merendar? Claro, quero sim. Ai, meu Deus. Eu estou com as populares. Eu sou popular também. Menos, querida. Bem menos, tá? Obrigada, viu? Eu estou emocionada. Vou contar pra minha mãe. Tá bom. Com a minha pizza, querida. Tá. Irmãzinha, tira uma foto da gente. Olha como a gente está gata hoje. A gente não quer aquela menina. Ah, com certeza, né? Ela ali só nascendo de novo, coitada. Agora sim, ela está demorando muito, né? Será que ela vai vir? Eu acho que não. Não acredito. Ela não tem nem na sua... E ela chegou, ela chegou. Também não tem nem celular. Oi, meninas. Tudo bem? Eu cheguei a tempo? Claro. Mas você estava atrasada, hein? A gente estava achando que você não vinha. Não, é que aconteceu um probleminha lá em casa. Mas eu consegui chegar a tempo. Tá bom. Agora a gente vai te levar pro banheiro pra você se trocar e ficar maravilhosa que nem a gente. Ai, eu não acredito que eu vou ficar linda que nem vocês. Claro, vai sim. Agora vem. Confia na gente. Peraí, peraí, peraí. Oi. Olha pra mim. Oi. Olha bem pra mim. Tá bom. Tá olhando? Tô olhando. Tá olhando mesmo, né? Uhum. Tem que olhar mesmo, mesmo, mesmo. Eu tô tão nervosa. Nossa, mas tá por meus olhos. Eu só queria você ter uma surpresinha. Tá bom. Isso. Deixa eu ir devagar pra não bater nas coisas. É isso, isso, isso. Oxe, de onde você vai? Ah, desculpa que eu não tô enxergando nada. Meu Deus. Eu acho que eu bati na parede. Opa. Eita. Droa, né? Tô, homem. Peraí um pouquinho aqui. Tá bom. Eu tô. Tive um... Você tá ansiosa, Britney. Ai, eu vou ficar linda que nem vocês. Ah, que emoção. Eu tirei seu óculos. Tá. Nossa, você botou o que na minha cara? Qual o seu óculos, querida? Ah, eu vou ficar linda. Olha, eu vou tirar só as suas vendas na quadra. Me segue, tá? Tá bom. Eu vou devagar. Opa. Eu preciso tirar a venda. Eu posso tirar a venda. Você vai dar um pouquinho aqui. O que é isso? Vocês estão rindo de quê? Eu tô tirando a foto. Peraí. Eita, bonita. Ah, eu vou até postar aqui. Ah, eu não tô aguentando. Eu postei. Tá muito legal. Eu postei. O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eu não acredito que vocês me mentiram de pajasca. Me diga. Eu não tô acreditada. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Aquelas duas meninas vão ver só Eu vou me ligar Ninguém beija comigo Ninguém me humilha assim Fica impone Elas vão pagar caro Continua, se inscreva no canal E ative o sininho de todas as notificações Para não perder a parte 2 E ative o sininho de todas as notificações